A nossa música nunca deixou de ser moderna, não. Nunca, jamais. Nenhum tipo de samba que foi feito por um garoto que veio lá das Alagoas com coisas belíssimas. Eu vou lhes trazer a música de Tchaban. Tchaban. Será, talvez. Vai, amém. Vai, amém. Vai, amém. Vai, amém. Beijo. Alô, Brasil. Obrigado. Valeu, Deus. É o fim do nosso amor. Vai, amém. Vai, amém. Vai, amém. Vai, amém. Vai, amém. É o fim do nosso amor. Eu vou lá. Vamos lá! Ele é modesto, é modesto. Come on! Ele é bom, ó. Ele é ótimo! E o meu jardim da vida secou, morreu, do pé que brotou a ria. Ele é bom, ó. Ele é bom, ó. Ele é bom, ó. E o meu jardim da vida secou, morreu, do pé que brotou a ria. E o meu jardim da vida secou, morreu, do pé que brotou a ria.